Entenda como os membros do Big Brother 2022 vão usar as armas da persuasão para tentar ganhar esse programa e esse prêmio milionário. Assista o vídeo para você entender. Se você já gostou do assunto, clica ali no botãozinho do like e já se inscreve no meu canal. Então vamos lá pessoal, o Big Brother 2022 promete, a gente está bem ansioso para saber quem vai ganhar. E provavelmente quem for ganhar esse programa vai usar muito as armas da persuasão. E agora eu quero dar um overview de todas as armas da persuasão e gatilhos que os membros do Big Brother possivelmente vão utilizar lá na casa para tentar ganhar o programa. O primeiro gatilho, a primeira arma da persuasão que eu acredito que eles vão usar é a reciprocidade. Porque essa é uma das armas mais poderosas para influenciar as pessoas. A regra diz que a gente deve retribuir na mesma moeda favores quando a gente recebe. Então nesse primeiro momento a gente vai ver muita gente trocando favores e esperando que a pessoa fique em dívida com ela. Então reciprocidade é uma arma da persuasão poderosíssima. E a gente com certeza vai ver vários membros do Big Brother usando esse gatilho. A coerência e o compromisso. São duas armas poderosíssimas usadas em conjunto. A gente vai ver vários membros do Big Brother fazendo alguns compromissos. Seja por escrito, seja falado, compromissos de alianças, compromissos de voto. E aí isso traz também a coerência. Porque a partir daqueles compromissos eles vão ter que ser coerentes com as pessoas, com as atitudes que eles tomam com as pessoas. Então também a coerência está relacionada à postura com que a pessoa toma e a linha que ela vai tomar dentro do programa. Então essa coerência algumas vezes ela pode ser maquiada, mas por um longo tempo as pessoas vão se esquecendo que elas estão desempenhando um papel. E é por isso que a gente vê muitas pessoas, às vezes depois de alguns episódios do programa, elas mudando completamente a sua postura e as atitudes delas. Porque elas não conseguiram manter ou tentar manter aquela coerência falsa que eles tinham. A gente vai ver também a aprovação social, principalmente quando a gente tiver algum tipo de decisão complicada ou quando as pessoas estiverem inseguras. A tendência, quando elas estiverem em dúvida, vão ser elas tomarem decisões com base no grupo. Porque aí eles não vão ter muito medo de estarem errados. Então sempre que tiver alguma dúvida com relação à decisão, com relação a voto, com relação a alguma atividade, com relação a alguma prova, eles vão sempre seguir a maioria. Vai ter um ou outro que vai se desgarrar ali, vai seguir o próprio caminho. Mas com certeza a aprovação social a gente vai ver sim várias pessoas tomando. Porque a nossa tendência quando existe dúvida é a gente tomar a decisão do grupo. Outro muito comum que a gente vai ver e já está vendo é a afeição, fazer amizade, elogios. E aqui sai na frente aquelas pessoas que são mais bonitas. Porque as pessoas vão preferir estar com elas. Então porque é mais fácil se familiarizar ou se conectar com quem é mais bonito. Então isso é comprovado cientificamente. Isso é do efeito ralo, o efeito da primeira impressão. Então as pessoas que são mais bonitas, elas têm a tendência de aproximar, de aglutear mais as pessoas ao redor delas. É claro, como eu disse, elas vão ter que ter uma postura coerente. Elas vão fazer compromissos. Então muitas vezes as pessoas estão desempenhando papéis ali. Elas tentam não mostrar talvez quem realmente elas são. Só que isso não vai se mantendo por muito tempo. Porque isso está enraizado na nossa personalidade. Então a gente vai ver muito, a gente vai usar muito aqui os gatilhos mentais dentro do Big Brother. E sempre que tiver alguma ação, eu vou tentar analisar toda a ação do Big Brother. E eu vou mostrar aqui para vocês aqui no meu canal do Thiago Guimarães. Se você quiser ver como eles vão usar as armas da persuasão para ganhar o programa. Então continua seguindo o meu canal. Ativa as notificações para você receber mais vídeos como esse. E não se esquece de clicar ali, dar um like, se inscrever, ativar as notificações para você receber mais vídeos sobre as armas da persuasão, PNL e a arte de influenciar as pessoas. Então te vejo logo mais no próximo vídeo. Até mais.